Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco, conhecer um pouco sobre a urbanização e a industrialização como indutoras dos processos migratórios. A gente vai conhecer a relação aí entre esses três, tá? Urbanização, industrialização e também migração. Vamos lá? Industrialização e urbanização, né? Vamos entender aí a relação primeiro entre essas duas, né? Há uma relação direta e também indireta entre esses processos, tá? Uma vez que há uma relação mútua de fortalecimento de uma sobre a outra, tá? Tanto a industrialização quanto a urbanização, elas têm relação, né? Uma com a outra e ambas se fortalecem. A industrialização e urbanização são fatores diretamente relacionados. Com os avanços e transformações proporcionados, por exemplo, pelas revoluções industriais na Europa, que esse continente concebeu o crescimento exponencial de suas principais cidades, aquelas mais industrializadas. Ao mesmo tempo, o processo de urbanização intensifica o consumo nas cidades, o que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da atividade industrial. A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais, reorganiza as atividades nos contextos da sociedade e promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos que são essenciais para as atividades humanas. Estão vendo aí a importância da industrialização, né? Através dela aí que a sociedade, ela vai se organizando, né? Por exemplo, tem uma fábrica, lá vai ter o quê? Oportunidades de emprego e é o que que acontece? As pessoas vão em busca dessas oportunidades, elas começam a habitar aí os centros urbanos, né? Começam a modificar todo aí o seu cotidiano, né? Toda a sua vida em volta aí desse processo, tá bom? Com os avanços no sistema de comunicação e de transporte, fatores que impulsionaram a globalização, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados, independentemente da distância entre o seu local de produção e o local de consumo. Graças ao processo de industrialização, a sua ampla difusão pelo mundo, incluindo boa parte dos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização também cresceu ao ponto de, segundo dados da ONU, o mundo ter se tornado pela primeira vez majoritariamente urbano, isto é, com a maior parte da população residindo em cidades, feito o ocorrido no ano de 2010 em diante. Ou seja, né, a gente vê aí que a partir do ano, né, de 2010, o mundo, ele se tornou, esse majoritariamente significa que a maior parte, né, do mundo se tornou urbana, e isso se deve graças aí, né, aos processos, né, às grandes revoluções industriais, todo esse processo de industrialização, né, foi ele que modificou, digamos aí, né, os principais espaços, né, os nossos espaços geográficos, tá, e a ONU, né, diz que isso aconteceu pela primeira vez, né, lá a partir de 2010. A atividade industrial exerce uma influência quase que preponderante, pois ela atua tanto nos espaços das cidades, que apresentam crescimento, quanto no espaço rural, que vê uma gradativa diminuição de seu contingente populacional em termos proporcionais. No meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e outros. Dessa forma, boa parte da mão de obra anteriormente empregada é substituída por máquinas e técnicos qualificados em operá-las. Como consequência, boa parte dessa população passa a residir em cidades e, por isso, elas tornam-se cada vez maiores e mais povoadas. Entenderam aqui o que aconteceu? A gente aqui já está falando sobre a questão da mudança da população do campo para os grandes centros urbanos, né, o que aconteceu? Houve aí avanços, né, tecnológicos, começaram a surgir máquinas para aumentar a produção, para facilitar aí o sistema de produção e, ó, o que aconteceu? Aqueles trabalhadores ali que utilizavam, né, o trabalho braçal, a mão de obra era feita ali, né, o trabalho braçal, eles ficaram sem ter trabalho, porque tinha uma máquina que fazia mais, que fazia em mais quantidade, mais rápido, né, até aí muito melhor do que, né, esses trabalhadores. E eles se viram obrigados a sair, né, do campo e se mudar para as grandes cidades. Se não tenho mais oportunidade de emprego aqui onde eu estou, tenho que ir em busca de melhores condições de vida para mim e para a minha família, né, então digamos que foi isso que aconteceu. E aí aconteceu o quê? Né, essa migração do campo, do campo para as cidades, né, a população foi enchendo os grandes centros urbanos e, com isso, faz com que o quê? A urbanização vá aumentando, ela vá crescendo, novas casas vão sendo construídas, né, novos hospitais, etc., para atender essa população que está habitando agora esse centro urbano. Vale lembrar que a mecanização não é um fator responsável pelo processo de migração em massa do campo para a cidade, né, que chamamos aí de êxodo rural, mas ela é um dos elementos mais importantes nesse sentido, ou seja, não é só por causa, não foi o único motivo, né, surgimento das máquinas que fez com que as pessoas mudassem, tá, mas ela é um dos mais importantes. A mecanização do campo contribui para o crescimento das cidades, como eu expliquei para vocês, né, se tem aí o campo foi mecanizado, os trabalhadores que antes, né, tinham utilidade, antes eles precisavam deles, né, se agora já tem uma máquina que faz o trabalho e não está precisando, então eles acabam saindo, deixando o campo para mudar aí para outros locais, principalmente para as grandes cidades. A industrialização das cidades faz com que elas se tornem mais atrativas, né, em termos de migrações internas, que são as migrações que ocorrem aí dentro do país, né, dentro do mesmo país, o que provoca o aumento de seus espaços graças à maior oferta de empregos, tanto na produção fabril em si, aí nas grandes fábricas, né, quanto no espaço da cidade, que vai demandar mais trabalho no setor comercial e também na prestação de serviço, tá, então a industrialização, né, ela faz com que a cidade, ela se torne mais atrativa, principalmente aí pela oferta, né, de emprego, pela oferta de trabalho. O grande problema desse modelo é o crescimento acelerado das cidades, né, que contribui para fomentar a macrocefalia urbana, né, o que que é essa macrocefalia urbana, professora? Tá, é exatamente esse inchaço urbano que eu falei para vocês, né, quando a cidade, ela recebe grandes quantidades de pessoas, né, quando acontece muito, aí a urbanização, ela aumenta demais, né, como a gente pode observar aqui na imagem, né, a gente tem aí, por exemplo, uma favela, né, que ela retrata isso, né, uma urbanização que não foi planejada, que não houve um planejamento prévio para receber essa população, e aí acontece aí essa falta, né, de infraestrutura, a gente vê o crescimento da periferização e do trabalho informal também, que é o trabalho, né, que não é de CLT, não é de carteira assinada, excesso de poluição e entre outros problemas, né, e a favela, né, a favelização também é um desses problemas. Agora a gente vai conhecer um pouquinho das consequências do êxodo rural, tá? A gente tem aí expansão dos problemas sociais urbanos, como o aumento da vulnerabilidade social e da violência, temos a acentuação dos problemas ambientais urbanos, que derivam aí desse crescimento acelerado das cidades, como eu citei para vocês anteriormente, a aceleração da ocupação de zonas naturais instáveis por moradias irregulares, como as favelas, né, vocês puderam observar aqui nessa imagem anterior, que eu mostrei para vocês, essa imagem é uma representação de uma favela. Temos aí também elevação do número de desempregados ou de trabalhadores alocados no mercado informal, e também temos, né, diminuição da qualidade de vida nas grandes cidades em razão de problemas ambientais e sociais, tá? Esses são uns aí dos principais problemas que essas consequências do êxodo rural trouxe, né, nos problemas urbanos, tá? Lembrando que êxodo rural é o quê? É a migração da população do campo para as grandes cidades ou aí para os grandes centros urbanos, e são movidas aí, né, por questões de melhoria de vida, por oportunidade de trabalho, entre outros. Recapitulando, né, para vocês assimilarem melhor, tá? Os movimentos migratórios, eles não acontecem sem motivo. Quando alguém muda de cidade, faz isso motivado por algo, né, Se eu vou me mudar, se eu vou deixar o meu lá, a minha cidade natal, para ir para outro lugar, eu tenho que ter uma motivação, eu não vou sair sem motivo, né? E no Brasil, na maioria das vezes, essas motivações estão ligadas à busca principalmente de emprego, de melhores condições de vida. Nos últimos 80 anos, a maioria dos empregos surgiram nas grandes cidades que foram onde as indústrias se instalaram. As migrações em direção às cidades foram estimuladas pela possibilidade de conseguir um emprego nas indústrias. Mas, com o crescimento das cidades nas últimas décadas, né, Crescimento do comércio, turismo, serviço, construção civil, é, começaram a gerar muitos empregos, contribuindo também para a migração do interior para as grandes cidades, que é o chamado êxodo rural. Então, resumidamente, migrações, industrialização e urbanização são fenômenos interdependentes, né, mas eles têm relação entre si, tá, porque um provocou o outro, né, um contribui com o outro. E as indústrias, né, elas estimularam as migrações e as migrações provocaram a urbanização. Conseguiram entender aí a relação que a gente tem entre industrialização, migração e urbanização, né, porque através aí das instalações das indústrias acontece o quê? As pessoas vão migrando, né, das suas cidades, dos seus locais, em busca aí de emprego, em busca de melhores condições de vida. E se acontece essa migração para as grandes cidades, que geralmente é onde as indústrias estão instaladas, né, a gente vê o quê? Crescimento da urbanização, né, as pessoas vão começar a ocupar esses espaços nas cidades. E aí, como a gente viu, quando isso não é planejado, gera uma série, né, de problemas e de consequências, né, por causa dessa falta de planejamento urbano. Agora a gente vai pro nosso exercitando, né, pra saber se vocês conseguiram compreender bem a nossa aula de hoje. Vamos pra nossa primeira questão. O processo de industrialização brasileira consolidou-se no país a partir da década de 1930. Podemos afirmar que foram consequências desse processo. Alternativa A, a quebra da Bolsa de Valores em Nova Iorque. Alternativa B, divisão na sociedade em proprietários e escravos. Não tem como errar essa, né, mas bora lá ver se você acertou. Se você respondeu a alternativa C, você está correto, né, como a gente viu anteriormente, as consequências aí, principais consequências, né, desse processo de industrialização brasileira está relacionado aí ao êxodo rural, a migração, né, do campo pra cidade e como consequência também o aumento aí da favelização por falta de planejamento, né, dos centros urbanos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula, né, espero que vocês tenham conseguido assimilar bem a aula de hoje. E pra mais aulas como esta, né, é só acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho